Infelizmente, ficou só no efadirense e não se projetou para outros medicamentos. Algumas, mas agora a gente vê uma certa retração, uma certa redução. O governo não fala mais tanto em licença compulsória, não tem mais um... Na prática, essas medidas estão caindo em desuso. Então, quando você aplica uma licença compulsória e os Estados Unidos pressionam, e os americanos, é o mercado que a gente tem, pressionam de aplicar taxas mais altas, Super 301, sobre os nossos produtos. No próprio Congresso Nacional existe uma resistência interna de usar qualquer prerrogativa de licença compulsória. Se a empresa que detém a propriedade intelectual não faz um preço adequado aos interesses brasileiros, o Ministério vai tomar alguma medida. Eu acredito que o licenciamento compulsório não é um remédio, não é um medicamento para ser dado todo dia. Ele é um medicamento para situações muito especiais. Não é? Não é? Não é? Não é? E aí